E aí gente, beleza ou não? Fazendo o último vídeo do ano aqui pra vocês no YouTube Pra vocês que tiveram comigo nesse ano aí É tipo uma retrospectiva, né? Pensei em fazer uma retrospectiva desse ano que passou Relembro algumas coisas e... Falar pra vocês um pouquinho de como é que foi Meu ano de 2020 Tô de carona Ó o motor aí, ó Esse é meu pai pra quem não conhece Tá de Uber Então estamos indo pra um lugar Que vocês conhecem também Se você me acompanha aqui faz tempo Foi onde eu gravei meu primeiro clipe E gente que acha que meu primeiro clipe foi minha essência E não foi minha essência Meu primeiro clipe foi a canção O céu, meu caminho Gravei numa plantação de eucalipto E ela ainda existe E é lá que a gente vai Gravei uma série lá também, A Jornada E a gente tá indo pra lá Mas antes eu queria ir conversando com vocês um pouquinho Pra falar um pouquinho de como foi esse ano Bom, esse ano foi não só pra mim Eu não digo que foi um ano ruim Porque pra mim não foi um ano ruim Eu acho que ninguém poderia dizer que foi um ano ruim Mas foi um ano difícil, né Tivemos que assumir novos desafios Então foi um ano que exigiu de nós Um carinho maior Ele foi difícil Em 2019 Em 2019, em dezembro ainda de 2019 Quando ainda nem imaginávamos passar por uma pandemia Eu já tinha certeza que seria um ano difícil Pra mim As decisões que eu tomei em 2019 As mudanças que eu fiz na minha vida Em 2019 mesmo Eu já sabia que 2020 seria um ano difícil Principalmente no campo emocional, né? Mas com muita vontade de fazer com que ele fosse especial Eu comecei o ano gravando música E eu quero lembrar algumas músicas que eu gravei em 2020 Algumas músicas que eu compus em 2020 Outras que eu compus antes Mas que gravei esse ano A primeira delas foi Ao monte Eu gravei com o Frei Gilson Queria dar um abraço no Frei Mandar um abração pra ele Foi a primeira canção que eu gravei em 2020 Nós começamos 2020 Também preparando a turnê A jornada A turnê jornada Foi uma turnê muito curta A gente não conseguiu fazer Mais shows do que Os dedos de uma mão, eu acho Ela teve que acabar Como todo o resto do planejamento Assim que a pandemia começou Gravamos o clipe Da música jornada Num dos shows do carnaval Que nós fizemos Tá no YouTube também Tá aqui no canal Então você pode conferir O clipe de Ao monte Jornada E Fui bem especial Quando ainda nem sonhávamos com a pandemia Ainda Eu tive um projeto Em paralelo com a turnê jornada Que foi a turnê vozes do deserto Eu, André Leite E Guilherme de Sá Junto com as meninas da Talento Produções Porque a turnê vozes Foi a turnê mais simples Que eu fiz E ela foi a turnê mais essencial Eu diria Porque ela foi na unha Foi na unha mesmo Voz violão mesmo Real Tocando Soltando o dedo na viola Foi A mais orgânica Eu diria E foi muito legal O último show que eu fiz Da turnê jornada Foi no carnaval E da turnê vozes do deserto Foi em Belo Horizonte Mas mesmo assim Foi muito especial Poder fazer esses eventos A pandemia começou Estava na estrada Mais ou menos 20 dias do mês Passei a ter que ficar em casa Como todo mundo A minha rotina era Não ter rotina Ou talvez a minha rotina fosse viajar Era não ficar parado Oito anos nesse pique Nessa correria De repente parar Não foi fácil Foi um dos momentos mais difíceis pra mim Foi ter que ficar trancado em casa Então foi bastante difícil Inclusive fiz uma música Em Vai Passar Também tá aqui no canal Você pode conferir Foi uma música sobre ter esperança Muito especial Ter feito Vai Passar Aí veio mais canção Então fiz a música A Felicidade Também tá aqui no canal Você pode conferir Andei na pandemia Andei bastante Inclusive fui pra vários lugares Fiz bastante evento Bastante live Um monte de coisa Fiquei muito tempo também em casa Depois de A Felicidade Meu Herói É a música que eu acho que todo pai gosta de falar pra um filho Ah, eu queria relembrar também das pessoas que eu acabei conhecendo nesse ano Eu queria lembrar aqui das dificuldades que todos nós tivemos, né? Nós começamos o ano com uma equipe de 15 pessoas No meio da pandemia Essa equipe teve satisfeita, né? A própria pandemia que nos limitou Nos proibiu de fazer os eventos que sustentavam toda a equipe, né? Mas cada um com a sua inteligência Com a sua resiliência Conseguiu recomeçar E criar novos caminhos E tá todo mundo bem com a graça de Deus Todo mundo seguindo E é por isso que a gente não pode desistir Porque tudo tem jeito Pra tudo tem jeito E todo mundo se refez Isso é importante Eu tive a graça de conhecer Em Belo Horizonte Pessoas extremamente do bem Profissionais Muitos sonhadores Desejavam fazer grandes coisas acontecerem E fizeram Eu tô falando da galera do Católica Foi bastante especial conhecê-los também Eu tô resumindo o ano, né? Um ano que passou tão depressa E ao mesmo tempo demorou tanto pra passar Parece que foram dois anos em um Lancei uma canção com o André Pro Voz do Deserto Chamada Solidão Acho que são essas músicas que eu pensei em tocar aqui pra vocês Esse lugar aqui já tá chegando, ó Deixa eu mostrar pra você Já tá perto É lá naqueles eucaribus lá no fundo Já dá pra ver E essa canção mostrou Ou representou também A vida de todos os artistas Quando a gente chegava no palco As plateias estavam cheias Os lugares estavam lotados E a gente gravou num teatro vazio Solidão não apenas pela ausência de pessoas Mas solidão por todas as dores emocionais Que tivemos que enfrentar esse ano de 2020 A solidão representa o sofrimento da gente A gente não pode ficar nisso Até porque o que nos espera É algo muito bom Porque 2020 vai ficar na lembrança 2020 vai ficar nos livros Mas não pode ficar no nosso coração A dor deste ano A gente tem que levar desse ano um aprendizado só Daqui a pouquinho Ali sentado com o violão velho Espero que essas canções toquem seu coração E renove suas forças também, tá bom? Olha o violeiro aí, ó Aí toca, hein, filho Então, aqui, ó A gente acabou de chegar aqui É o lugar onde eu gravei No primeiro clipe Foi aqui, ó Nessa Plantação de eucalipto que fala É, né? É Ó Um lagarto, você viu? Sumiu Aqui eu gravei também Se você lembra A série Jornada Que tá aqui no canal Achar um lugar pra Colocar Tripé Montar a câmera Vale a pena Te agradecer, né? Por esse ano especial Que nos ensinou muito Que não precisa deixar dores Nem ressentimento Nem mágoa Não podemos nos prender a ele Ele passa Como tudo passa E já que estamos no Natal Até a uva passa E aí, gente Beleza? Ó, agora Chegou a hora de fazer as músicas Aqui nesse lugar Pra vocês Onde, como eu já disse Gravei meu primeiro clipe, né? Primeira música que eu gravei Primeiro clipe que eu fiz Foi aqui Nesse lugar E vale a pena lembrar que Apesar de ser um divino Difícil A gente é convidado A recomeçar Por isso eu vim aqui No lugar onde tudo começou Com o primeiro clipe que eu fiz A primeira música que eu lancei Então 2021 Vai ser o ano de recomeço 2020 foi o ano da decisão A gente teve que decidir caminhos Agora 2021 vai ser o ano Do recomeço De passar por aquela estrada de novo E acreditar que aí vai ser diferente E ela vai ser um lugar Que nos levará A alcançar os nossos sonhos Tá bom? Vamos cantar Quero cantar algumas canções Que eu fiz esse ano Pra começar A que Gerou a turnê Jornada A música Jornada Lembra quem tá na No meio do Do mato E só tem mosquito Ah Vai lembrar que esse é o meu Violão que eu gravei Minha essência Tá tudo velho Lascado Corda velha Mas é pra lembrar Que vale a pena recomeçar Eu toco os meus pés No desconhecido Desse sol inabitável Preciso prosseguir Lutando contra a dor Que aumenta cada passo Não posso ficar aqui Nem mesmo voltar atrás Só ficarei tranquilo Quando enfim repousar em ti Sinto estar tão perto A hora de te encontrar Caminharei seguro Ao teu lado é o meu lugar Eu toco os meus pés No desconhecido Desse sol inabitável Preciso prosseguir Lutando contra a dor Que aumenta cada passo Não posso ficar aqui Nem mesmo voltar atrás Só ficarei tranquilo Quando enfim repousar em ti Sinto estar tão perto A hora de te encontrar Caminharei seguro Ao teu lado é o meu lugar O incompleto já não será o fim A ausência se ausentará de mim Serei um quando formos dois Mas enfim O eterno acabará com o fim Sinto estar tão perto A hora de te encontrar Caminharei seguro Ao teu lado é o meu lugar Aí depois veio a pandemia E tudo mudou Nasceu essa canção de esperança Vai passar Eu ouvi o silêncio falar Que casas tão cheias Que casas tão cheias Abrigam a solidão Eu senti medo Mas não vi nada Por onde deve estar Subvoando esse dragão As ruas vazias As ruas vazias Sem ninguém pular Varandas tão cheias De tristeza Calma aí O vento diz Que vai passar No horizonte O sol ainda brilha Por trás do medo Existe um lugar de paz Além das nuvens densas Existe o céu azul Que eu voarei Montado no dragão Eu ouvi a saudade Batendo a porta Deixei entrar Então chorei Quis correr Me lançar no abraço Que o dragão Que o dragão fez favor De apartar Mas em breve Eu sei que vou sentir Outra vez A alegria Que vem do teu calor O vento diz Que existe amor Existe amor No horizonte O sol ainda brilha Por trás do medo Existe um lugar De paz Além das nuvens densas Existe o céu azul Que eu voarei Montado no dragão Tava falando Acabou a bateria Ah menino É assim mesmo Era cantar uma das músicas Que a gente lançou nesse ano A solidão A solidão Me acompanha Alguém diz pra ela Que eu Prefiro ficar Sozinho Ao teu redor Tanta gente Dentro de mim Tão vazio Então Pra onde ir Se para onde vou Eu nunca estou Achei por favor O amor Que pode me completar Diga um parador Que acabou Que já pode partir O amor O amor O amor O amor O amor Então Pra onde ir Se para onde vou Se para onde vou Eu nunca estou O amor Achei por favor O amor O amor O amor Que pode me completar Ah Diga um parador Que acabou Que acabou Que acabou Que já pode partir Oh 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 E aí eu quero terminar com a felicidade Porque é o que eu desejo a vocês neste ano de 2021 Neste ano que vem pela frente Eu queria desejar a todos vocês No mínimo, no mínimo Felicidade Então que a felicidade alcance o seu coração E retribua toda a solidão que você sentiu neste ano de 2020 Seja 100 vezes mais sentido Com felicidade Seja retribuído com felicidade em 2021 Tá bom? E vamos lá A felicidade costuma brigar-se Na pausa Quando o fôlego faltar É hora de parar E aproveitar a vista É entender que na subida O que vale não é só chegar Lembra que também há beleza e A vida acontece mesmo se eu cair E se eu duvidar E se eu duvidar Que quem perde pode ganhar Basta ver o sol Perder pra noite E ainda brilhar Passar Passar o que tem Medo do vento Não aprendi voar Não é só sobre chegar É sobre aproveitar O intervalo que habita Entre a chegada Entre a chegada e a partida Não desistir Não desistir Não desistir Não desistir E se eu duvidar E se eu duvidar Que quem perde pode ganhar Basta ver o sol Perder pra noite E ainda brilhar É isso gente Obrigado viu Esse foi uma Foi uma pequena retrospectiva Do meu ano de 2020 Vocês puderam acompanhar um pouquinho Do que eu vivi Comigo Obrigado Vocês que estiveram aqui No canal Quero dizer que Em 2021 Tem muito mais novidade A gente vai estar Muito mais junto aqui Tem grandes coisas Pra acontecer Grandes projetos Muitas músicas novas Muitas parcerias também E eu tenho certeza Que você vai gostar Obrigado pelo carinho Nesse ano Espero que eu possa Ter sido uma boa companhia Pra você Te ajudado No seu caminho Em tudo que você tem vivido E se eu pude ser Um pouquinho Companheiro teu Mesmo que no fone de ouvido Fico feliz Deus abençoe vocês Feliz 2021 Feliz Natal Que ainda dá tempo E Sucesso Felicidade De paz Obrigado Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal